Que toda a terra se proste diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Aclamai, o Senhor Deus, ó terra inteira, canta as salmos a seu nome glorioso, dai a Deus a mais sublime louvação. Que toda a terra se proste diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Dizei a Deus como são grandes vossas obras, pela grandeza e o poder de vossa força, vossos próprios inimigos vos bajulam. Que toda a terra se proste diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo.